O que eu aprendi com o Rei Roberto Carlos? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo... Não, não, não é cantar não, viu? Mas eu vivo esse momento lindo aqui com você. Dezembro do ano passado, o Rei Roberto Carlos brilhou na tela da Globo com Simone e Simara. As coleguinhas! Aquelas meninas da... Sofrência! É! Aí, elas têm um mérito, eu realmente tiro o chapéu pra elas. Não sou o Raul Gil, mas tiro o chapéu, porque tiveram congruência, perseverança, consistência. Elas são pessoas de valores, em talento, mas só o talento, gente. Sem um trabalho, sem um planejamento, não vale nada. Quantas pessoas têm tanto talento, às vezes até mais do que elas, e não estão no lugar onde elas estão. Então, mérito delas. Bacana, show de bola. Mas o que eu aprendi com o Rei Roberto Carlos? Primeiramente, o fato dele todo ano pegar o bonde andando e agregar a sua imagem, ancorar a sua imagem pra pessoa que tá fazendo sucesso no momento. Você tem que ter capacidade de reinventar. Porque hoje, é o seguinte, aprender é bom? Faz sentido pra você? É importante aprender? Sem sombra de dúvidas. Mas hoje, temos que ter a capacidade de aprender, desaprender e de reaprender. E nisso, o Rei Roberto Carlos, olha, dá de sobra. Porque todo ano, ele se reinventa. Foi aquela outra cantora, Ana Paula? Foi Ana Paula ou não? Foi a Paula Fernandes. Teve outros cantores e ele pega sempre o bonde de quem tá na moda. Então, ele acaba ficando na moda. A programação neurolinguística trata isso com outro nome. Tecnicamente, chama-se de ancoragem. Ele ancora a jovialidade dele na moda. E ele continua sendo o Rei. Por que eu admiro? O que eu aprendo com o Rei Roberto Carlos? Eu aprendo o seguinte, ele gera o gatilho da escassez. Ele não está em qualquer lugar a todo momento. Ele se reserva. Todas as vezes que ele aparece, são eventos memoráveis. E olha, gente, a expectativa é muito grande pra assistir o Rei Roberto Carlos. E o que é que ele me ensina? Ele me ensina que ele trabalha muito os gatilhos mentais da programação neurolinguística. As músicas dele, elas, quanto mais velhas, é igual ao vinho. Mas elas ficam agradáveis aos ouvidos. Porque elas trazem uma experiência com essa música. Você agora deve estar pensando em alguma música que marcou a época. Talvez nos seus pais, talvez no seu relacionamento. O que é que as pessoas procuram? Elas procuram um estado de experiência favorável. E o show do Roberto Carlos tem o poder de escancarar os corações, de deixar os corações mais enamorados, mais apaixonados. E é essa dica que você precisa aprender com o Rei Roberto Carlos. Como é que está sendo a experiência? De venda, caso você venda. Sua experiência de pai, caso você seja pai. De mãe, caso você seja mãe. De amigo, caso você seja amigo. O que é que você está fazendo pra melhor servir aquelas pessoas que fazem sentido pra você? Então, primeiro, reinventar. Capacidade de desaprender e reaprender. Ancorar bons momentos. Qual a média das pessoas que você convive. Veja aí a média do Rei Roberto Carlos. Como é que você está se preparando pra estrear? Como é que está a expectativa das pessoas de te encontrar? Qual a escassez que você está gerando? Como é que está o seu valor no mercado? Qual a concepção das pessoas relacionado ao seu trabalho? Quanto o seu trabalho entrega e faz diferença na vida das pessoas? Porque a música do Rei Roberto Carlos deixa o coração mais enamorado, mais favorável. E ficou... E aí fica um forte abraço do jeito do Rei Roberto Carlos pra você. São tantas emoções. E aí fica um forte abraço do Rei Roberto Carlos.